E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, eu fui atacado aqui na minha fazenda aqui por uns idiotas e eu resolvi lutar a batalha porque a gente tem chance de ganhar. Então vamos fazer o possível aqui pra proteger os nossos personagens aqui. Eu não tenho formações avançadas, infelizmente. Meus arqueiros são muitos, o que pode ajudar a gente a ganhar dos inimigos que estão vindo ali, mas os cavalos vão ser o maior problema. Vamos ativar o modo defesa aqui, eu não quero ninguém ir embora. Eu vou mirar nos guerreiros de Guiê ou nos protetores do céu, eles têm armadura, eles têm muita armadura, cara. Eu acho que ambos são poderosos, protetores do céu e guerreiros de Guiê. Mas só um tem fraqueza contra o projétil. Eu vou atirar nos guerreiros de Guiê, quando eles chegarem perto. Tomara que o inimigo não tenha flecha de fogo, pra não ferrar com a gente, né? Eu espero que ele não tenha. Eu espero que ele não tenha flechinhas. Puts, a mulher usou o veneno. Que filha da mãe, mano, ela tem saraivada venenosa. Tá dando uma travadinha o combate, mas agora voltou ao normal. Ó, ó, os arqueiros! Os arqueiros fazendo merda! Eu vou jogar os traps atrás. Pra cavalaria não conseguir chegar na gente. E joga aqui na frente também. Eu vou meter fogo. O fogo vai acabar com esses caras aqui. Ou eles vão dar a volta. Do que eles tiverem pisado, eu vou tacar fogo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A mulher atirou de novo, cara. É uma das habilidades mais quebradas do jogo, essa daqui. Eles não estão vindo. Vamos tacar fogo. O fogo não serviu pra muita coisa, não. Vamos vir aqui pro lado. Planquear. Pronto. Ataca os protetores do céu. Mata essa cavalaria aqui de lança. A mulher andando no fogo. Louca. Ah, não! Fui flanqueado, galera. Queima aqui. Queima aqui! Aê! Não queimou aqui. Não foi tocha o suficiente pra... Agora queimou, agora queimou, agora queimou. Droga, mano. Eu pensei que desse pra ganhar esse combate aqui, cara. Sem comandante fica impossível de ganhar um combate aqui. Ah, a gente tentou. Aqui na frente a gente segurou os caras, mas... Os inimigos não foram tão estúpidos de passar no fogo, né? Vamos avançar, não vai dar, não. Os arqueiros não vão dar conta de bater nos caras, não. Vamos lá, vamos brigar, mas não adianta. Acabou! Maldito! Minha fazenda! Minha fazenda! Ok, agora os turbantes resolveram atacar. Essa daqui tem como ganhar. Essa daqui a gente tem como ganhar. Ah, vambora. Se a gente ganhar essa daqui fácil, fácil, a gente toma a cidade no próximo turno. Ih, vambora, galera. Eu fiz uma formação basicona aqui. Joguei óleo aqui atrás. Aqui na frente, né? Vamos lá. Os inimigos vão todos... Caramba, é muita gente, né? Eu não acho que eles vão... Eu não acho que eles serão tão poderosos assim. Olha isso, cara. O problema são... O problema não são esses camponeses, são... Deixa eu ver aqui. Hostes do povo, que é uma unidade que vai ter ali no meio. E os comandantes. Eu vou matar dois no duelo. E a gente vai conseguir defender... Ah, essa mulher aqui. Humu Changbei, essa mulher aqui. Esses caras aqui são fortes. Hostes do povo. Esses filha da puta aqui... Esses caras lutam até morrer. Guerreiros do turbante amarelo também são fortes. Muita defesa que eles têm. É, tem dois hostes do povo aqui, mano. Rapaz, vai ser difícil. Quer dizer, não vai ser impossível mais. Vamos lá. Eles têm que vir pra cima da gente, cara. Vocês não vão ficar esperando não, né? Não, eu não aceito isso. Não, 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 não. Eu vou duelar. Beleza, vocês vão ficar esperando aí. Eu vou duelar. Ok. Vocês têm que, no mínimo, vir pra cima de mim, né? Não é possível. Aê, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Eu já vou duelar com esse cara aqui. Vou duelar com esse cara aqui. Matar uns dois, três logo. Ou não. Eu vou esperar, na moral. Eu vou esperar chegar. Na real, não. Vou duelar logo. Eu vou duelar logo com a mais forte que tem ali. Aí vou pegar o cavalo e vou embora. E vou voltar pro exército. Pronto, já começa o duelo com ela. Cadê? Ah, me derrubou, desgraçada. Vai demorar a chegar. É bom que seja assim. Eu vou acelerar um pouco. Que aí eu vou de um duelo pro outro assim que acabar. Ela tá morrendo aqui. Morreu. Tadinha. Cadê? Quero duelar de novo. Pronto. Já escolhe. Já vou duelar de novo pra não dar tempo dos caras conseguirem bater no meu general. Enquanto o meu exército tá esperando o charge deles. Eu vim por aqui, pelo meio aqui, né? É meio óbvio. Enquanto esses dois caem na porrada aqui. A gente espera o exército chegar. Que isso, cara? Esses caras tão cercando a gente. Vai embora. Vára. 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 Eu vou jogar uns... Ah lá, venci o duelo de novo. Caramba, eu queria ter visto eu vencer. Agora fodeu, eu tô cercado. Cadê meu cavalo? Eu quero ir até o meu cavalo, mano. O jogo não vai me deixar. O jogo não vai me deixar. Oh, porra! É sempre assim, cara. Termino um duelo, eu não consigo pegar meu cavalo. Deixa eu pegar meu cavalo, doido. Boa, pega o cavalo e vai embora. Vai embora comandar. Eu posso matar os arqueiros deles, mas... É... Acho que não. Eu vou matar os arqueiros, vai. Aqui tá voando flecha nos camponeses. Meus espadachinhos não tem formações avançadas, coitados. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Taca fogo aqui logo. Já taca fogo aqui nessas porra aqui. Eles vão ter que convergir aqui no meio, se quiser me atacar. Deu certo. Haha, os caras passando no fogo aqui. Vem aqui. Ataca. Eu vou atrair eles com o meu general aqui. Mandar a cavalaria pra cima agora. Cavalaria vai fazer diferença agora. Vem aqui. Oh, quer duelar? Beleza, o cara quer duelar, trouxa Vamos lá Volta pra cá você Ataca aqui, cavalaria de bandou, merda Eles não deram conta de lutar com esses caras que eu falei que era muito forte Ah, vou ter que atacar o capitão dos turbantes aqui Eu vou ter que lutar aqui, cara, não tem escolha Estou ganhando o duelo desse maluco aqui Eu acho que se eu ganhar o duelo acaba, né? Porque a moral deles vai vazar Só os hostes do povo que vão lutar até morrer Talvez Aquele segundo exército chegando ali Vai dar um trabalho, mas a gente ganha Beleza, venci o duelo Ah é, geral vai debandar aqui Caralho, que sorte Agora tem falta debandar na frente aqui Quantidade flechada, doido Cadê meu cavalo? Eu tô duelo Eu tô na porradaria no meio aqui Maluco Maluco Essas animações são legais Mas quero pegar meu cavalo, doido Eu quero ir embora daqui Me deixa ir embora Eu vou charjar esses caras aqui com o cavalo Vai embora, camponeses Go away, motherfuckers Peguei meu cavalo Pega o cavalo, mano Para de matar O cara tá num frenesi Chegou o cavalo, vamos lá Ganhamos Essa foi uma batalha boa Já tá na hora de aumentar o nosso exército, né? Melhorar, pegar uma cavalaria boa Vamos lá Ok A gente perdeu aquela fazenda ali Mas a gente vai recuperar ela fácil, fácil Só não vou atacar agora Porque eu vou tomar uma surra Se eu atacar agora A gente vai Defender aqui Olha isso aqui, mano Os caras indo pra cima da gente, cara Será que se eu juntar dois exércitos aqui Esse aqui meia boca E o outro exército eu consigo ganhar? Provavelmente, né? Pegar determinação Vamos lá Agora essa cidade é nossa Derrota acirrada? Derrota acirrada? Você tá maluco, cara? Ah, porra Não é possível, cara Mata de fome de novo, vai Eu jurava que eu ia conseguir tomar a cidade agora Esse jogo é muito troll, cara Ahn... Jilingue Olha Talvez essa seja a maior batalha de todas aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que essa aqui vai ser uma das maiores batalhas aqui Que a gente vai ter pra tomar esse lugar aqui Acho que vale a pena Vamos lá Na real Vamos trocar as unidades aqui Vamos trocar por Protetores do Do céu, né? Que são mais fortes Tinha me esquecido que a gente tem protetores do céu E vamos trocar Você por você E sobrou dinheiro? Não sobrou Se tivesse sobrado eu ia trocar por Eu ia trocar por mais um carinha de Da flecha explosiva Defensores da terra Vamos lá Vamos atacar esse desgraçado Enquanto ele tá cansado Vitória pírrica? Nada de vitória pírrica, doido Vamos lá Salva O que eu tô perdendo lá embaixo Eu tô recuperando aqui em cima Vambora Chuva O que vai dificultar Nosso ataque, né? Mas Se a gente fizer uso dessa colina que tem aqui E mesmo assim utilizar flecha de fogo A gente ganha A gente ganha mesmo assim Rapaz Acho que eu vou colocar minha mulher pra duelar Vou colocar ela pra duelar com aquele dilingue lá Senão esse cara vai dar trabalho Não, você não O outro cara Você não Você é muito forte Aí, pronto Você eu vou O outro não Mano, olha os meus aliados Tacando fogo no mato Que isso, cara? Olha o dono da casa aqui Caralho Mataram o dono da casa Meu irmão Ai, cara Cara Esse que dá Tem um exército de criminoso, né? Como é que pode, cara? Que esculástico morador, velho Ah, não Não vou duelar Sai O Liu Zhang não é um bom duelista, não Vamos acabar com os caras ali Eu tô ganhando duel aqui Esse cara vai morrer Eu não botei Flash de fogo, mano Ô, caralho Não Não vou duelar, não, cara Esses caras vão ter que morrer aqui no fogo Até o fogo apagar, mano Mano, tem a formação aí, doido Flecha de fogo vai tomar conta dos caras ali Vamos lá Flecha explosiva Vou aceitar o duelo de novo Talvez eu perca Não tô nem aí Rapaz, essa mulher ganha Essa mulher ganha o duelo Não é que a mulher é fonte Ela ganhou Pega o cavalo, filha E mata o carinha deles ali Ela é muito mais forte, cara Do que eles Ela é muito mais forte, cara Do que eles eu acho que acabou já né e foi bem rápido isso aqui para aprender Olha isso cara essa infantaria veterana do Norte eles não fogem da batalha né tem essa questão eu vou matar esse cara aqui mano eu acho que eu já cacei suficiente aqui agora né é só a gente ganhar aqui agora o combate derruba morreu beleza eles só estão demorando para debandar porque tudo cavalaria é de elite né Ah já foi aí a vitória cara easy E aí o que eu sei que tá certo eu acho que agora vai ficar muito mais fácil para gente eu não vou saquear o lugar caramba Matinho o coronel do Exército do Norte e dá para gente usar isso eu posso desbloquear essas unidades para mim me dá é meu ele é vingativo cara libera que eu preciso de grana vai embora recrutamento aumentado reposição para guarnição vamos pegar a pessoa de a gente está do lado da cidade do nosso inimigo aqui não vamos construir nada não vamos trocar aqui um arqueiro aqui por um arqueiro que dá flecha explosiva GG agora a gente tem um exército do caralho agora a gente não perde para ninguém vamos lá me dá a lança pronto agora vai ter um agora a gente vai ter uns duelos de qualidade aqui seguinte cara capitão do Exército do Norte eu vou poder ter as comitivas isso é bom esse esse trade de Exército do Norte eu vou poder ter os espadachins do Norte eu vou equipar nela deixa eu ver nooo mas eu só vou poder ter um mas já é bom já já é melhor do que o meu se eu não me engano deixa eu ver aqui 167 o meu é melhor do outro lado da China talvez eu possa fazer um exército de capitães de Exército do Norte mas aqui não dá não vamos lá eu tô quase recuperando e tomando a capital do cara aqui será que eu consigo marchar com esses caras pra cá? não consigo não vim pra cá a gente vai perder mais uma fazenda porque eu não vou dar conta de chegar até os inimigos eu acho olha acho que eu dou conta hein vamos lá parei aqui derrota acirrada mas você tá maluco né deixa eu ver aqui derrota acirrada não não vai ser acirrada não matar de fome vamos deixar esse cara morrendo de fome galera esse cara só ganha de mim se essa mulher aqui vir me atacar o que eu acho que não vai ser possível pra ela talvez agora a gente tem que tomar ou a capital desse cara aqui ou destruir a lei de Bian de uma vez o que nós fazemos? vamos vim cá pro mato vamos vim cá pro mato eu não sei se eu vou conseguir fazer ele ficar quietinho ali talvez eu devesse reconvocar esse exército aqui que eu convoquei pra acabar com os saqueadores agora né o que eu faço galera? acho que eu vou reconvocar esse cara aqui deixa só o cara aqui esse maluco aqui especialista sentinela no caso e o vanguarda o resto a gente o resto a gente traz pra cá pra esse lado aqui e a minha cara Sanren vai ter que vir pra cá mano vai ter que ruxar pra cá a gente vai vir pra cá vai tomar esse porto aqui da lei de Bian ela não vai ter pra onde ir dá pra atacar ah e a gente ia fazer derrota acirrada né a gente ia fazer eles morrerem de fome mais um pouquinho acho que falta só passar o turno agora vamos passar o que que tem aqui de fazer trade? não tem como fazer trade nem criar vassalo meu amigo essas batalhas me deixam desnorteado mano vamos passar ok fomos atacados por eles vamos lá vamos recuperar nossa fazenda simbora vou esperar os reforços e a gente vai lutar aqui em cima nós temos espadachinhos bem fortes eles tem uma cavalaria bem quebrada mas a gente tem umas unidades que dão pau neles se a gente fizer certinho eu vou pegar os reforços vou trazer pra cá e vou deixar eles bem aqui atrás porque a gente vai ter que arrumar de qualquer jeito eu vou avançar galera pra não perder muito tempo aqui aqui já começou uma dogfight né eles tão perto da gente vamos enfrentar essa milícia aqui difícil fazer embora beleza beleza cura caramba os caras não fogem os caras não tão indo embora não vamos ir pra cima da guarnição que tá morrendo então vamos lá taca fogo no olho mas não vai adiantar os caras estão usando umas formações ok aqui mas não vai não vai dar muito certo não vamos pra cima dos arqueiros acabar com eles vamos lá 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 Nossa! Meu! Que mulher filha da puta! Dá pra doer lá? O dano que a mulher deu, cara, com a... Com flechada? Eu vou segurar aqui o máximo que der aqui, mano. A mulher quase matou meu personagem. Ossocers Doerr. Soscente. Ossobis. 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 Ibis é um prazer. Dumitando a defensa. Elas puuum. A força de terça. Dizem. Sold wão. Ossobis. E ossobis. Dizem. E ossobis, bostosbis. Para ovo. Dizem. Cara, tá vindo mais gente Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer esses arqueiros Irem embora e depois nos livrar Da próxima wave de inimigos, né Essa habilidade de cura Do personagem é bem roubada Tá funcionando aqui a defesa Nunca confie Quando o jogo disser pra você que é uma derrota Não, não vou duelar Essa mulher tá tentando duelar pra escapar De vez em quando eles fazem isso Os caras tentam duelar contigo pra escapar da morte Truque velho que a IA usa, mano Pô, fizemos a mulher fugir Tá ferrada ela Não, 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 não. Nosso que estamos são os dos senhores! Váguém! Jou ! Váguém! Váguém! Preparado! Váguém! Báguém! idade! Joué! Páguém! Páguém! Tinha me esquecido desse cara aqui, mano Continua brigando, cara Continua cair na porrada aqui Tome Acabou GG Ok Não sei se eu pego renda Vou pegar reposição Acho que dá pra fazer essa batalha aqui, não dá? Derrota corajosa A gente ganha desses caras aqui Mas... No próximo vídeo, galera Fui